Como presidente da Comissão de Assuntos Municipais aqui da casa, todos é que sabem que o debate, a pauta do municipalismo, ela tem vez, ela tem voz, ela tem lugar aqui na Assembleia Legislativa. E nós temos zelado para que o debate dos problemas dos municípios sejam ouvidos e se façam presente. E a comissão tem acompanhado uma situação que ocorreu nos municípios, que é a questão da queda de arrecadação, inclusive da queda da arrecadação do FPM. Os municípios já viam tendo um problema que vem do governo anterior, que foi a queda da arrecadação do ICMS. Vocês se lembram? Que o governo Jair Bolsonaro, quando estava chegando pertinho da eleição, tentou fazer uma redução artificial do combustível, então tirou a arrecadação do município e do próprio Estado, e o Zema não reclamou, porque ele é amigo do Bolsonaro, tirou a arrecadação dos Estados e do município de receita do ICMS, tentando abaixar a força, a gasolina, ao invés de mudar a política de preço do combustível. O que aconteceu? Tirou bilhões dos copos. Em média, estamos falando em torno de 24 bilhões de reais. Ali os municípios já começaram a sentir o impacto. E a proposta que vinha, então, do que estava pacificado, do que estava estabelecido, era que a recomposição iniciaria, ela aconteceria a partir de 2024, a recomposição dessa perda da arrecadação. Pois bem, o que o presidente Lula anunciou? Que ele vai antecipar os repassos do ICMS, das perdas do ICMS de Jair Bolsonaro, do mão grande, meteu a mão grande no imposto do município e do Estado, o presidente Lula já anunciou que vai antecipar, não será em 2024, será feito agora. Segundo ponto, a queda do FPM. É verdade que o FPM, em média, ao longo do ano, teve valores semelhantes ao que foi do ano passado, só que agora, a partir de julho, teve uma queda na arrecadação. O que o presidente Lula anunciou ontem, que já enviou para o Congresso Nacional? Projeto de lei estabelecendo que o repasse do FPM dos municípios, 2023, não será menor do que foi em 2022. Dessa maneira, quero dizer para os prefeitos, para os gestores municipais, que, uma vez aprovado lá no Congresso, estará garantido o recurso para que os municípios consigam dar continuidade às suas atividades normalmente. Então, não haverá queda da arrecadação, porque o governo encaminhou um projeto para fazer esta recomposição. Então, isso é muito importante a gente trazer aqui. Olha, serão cerca de 2,3 bilhões de compensação pela queda do FPM. Então, é o governo do presidente Lula respondendo de maneira rápida os principais problemas devido pelos municípios, e, evidentemente, isso tem reflexo também nos estados.